Olá, resenheiros de plantão! Tudo bem com vocês? Eu sou Edu Coutinho, bora resenhar. A resenha de hoje é Kate Middleton e quais foram aí, quais estão sendo as repercussões diante do novo vídeo e fotos de Kate Middleton e o Príncipe William. Bora! Antes, se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Vamos resenhar! Bem, gente, lancei o vídeo ontem aqui, fiz o meu dever de mostrar pra vocês o vídeo que está rodando aí, né, ao, vamos dizer, o mundo. E olha, as repercussões são realmente um tiro no pé da monarquia britânica. Por que será que isso está acontecendo? Eu já vou colocar logo de cara. Primeira coisa, por que as pessoas não acreditam que o vídeo ou que a pessoa no vídeo não seja a Kate, sendo que possa ser a Kate. Por que mentiram? Não mentiram uma vez, mas mentiram várias vezes. Omitiram várias vezes. E agora, esses vários e várias teorias é realmente das redes sociais? É da internet? É da imprensa? Ou é a culpa do palácio? Ou é a culpa de gerenciar uma crise sem precedentes? Então, a gente tem que começar a perceber, realmente, aonde começou o erro. A Kate Middleton tem toda a liberdade de descansar, de fazer, mas, gente, o mínimo, o básico. Estava conversando com amigos meus que trabalham com assessoria de imprensa, relações públicas. Quando uma pessoa está enferma, doente, você tem que dizer meias verdades. Que não seja tão chocante, mas também que seja, ali, plausível para a pessoa poder tá acontecendo isso, é isso, real. Não precisa de abrir, porque ela tem o direito de manter sigilo. Mas eu acho que erraram bastante, erraram feio. E aí, eu estava vendo os lados, eu vi os periódicos, os jornais da Inglaterra estão defendendo que é ela, trouxeram especialistas, se for realmente a Kate, pra que tantos especialistas num vídeo especifica? Você bate o olho e fala, é ela, mas não é o caso. Bem, e aí todos eles dizendo que ela está feliz, etc. Lembrando que existe a história de que o William, Charles, Camila, tem um acordo fechado, né, com a imprensa. Isso dito pelo Príncipe Ruivo, que vocês tanto adoram aqui, etc. Que o irmão se vendeu para a imprensa, né? Isso tem pouco tempo, tá? Em 2023 ele disse essa bomba, ele soltou essa bomba dos tribunais. Voltando então, realmente, qual é o interesse da imprensa britânica em deixar tudo lindo, calmo e sereno que você abre? Eles falando textos de que, ai, vocês estão sendo cruéis com a princesa, malditos, eu li coisas desse tipo e eu vou lembrar só uma coisa para a imprensa britânica. Durante os anos 90, vocês foram implacáveis com a princesa Diana. levaram a ela à morte em 1997, por mais que tenha ou não tenha ali, vamos dizer, teorias da conspiração, como a família foi ou não, quem mandou, etc. A imprensa britânica é carneceira, é conhecida mundialmente por isso. Não é agora porque vocês estão dando uma trégua para a princesa Kate que quer dizer que vocês são cavalheiros, entendeu? É mais ou menos isso. Vamos falar sobre o vídeo? Bem, a primeira coisa que eu quero perguntar. Onde saiu essa foto? Se você respondeu que foi da TMZ ou TMZ, como você quiser falar, sim. Kate é a mãe, certo? O que aparece aqui? Uma Kate inchada. Diferente, né? Granulada, imagem granulada. Quem mostrou novamente Kate? Ah, eles, TMZ, TMZ. Ah, que maravilha, Kate passeando com o William. Pois é, é isso. E o que eu coloco em questão? São fotos, registros, que só estão dando problemas. E o que a gente resolve? Como é que a gente resolve? Dona Kate, já que você está serelepe, linda, maravilhosa, tudo bem. Nós entendemos, mas não tem mais como. Vai sentar, vai falar. É igual foi com o ministro, o primeiro-ministro Tony Blair, na época, falou. Rainha, se você não fizer o discurso, acabou a monarquia. E ela veio, fez o discurso, ainda abaixou a cabeça para a Diana. É isso. Agora, não precisa mais de foto, vídeo, não. As pessoas querem realmente que a Kate sente e fale. É invasivo? Ah, é. Mas o problema todo é o de vocês, entendeu? Só vai acabar as especulações e as teorias quando realmente aparecer ela em algo importante e que ela se comporte igual a Kate. Porque realmente, 11 anos, a pessoa é muito difícil, gente. Então, eu já estou começando aqui. Há uma coisa, há uma teoria. Existe um clone, uma substituição ou um dublê para a Kate. Então, a gente já partiu dessas duas fotos. Lembrando que temos uma foto no carro, que também, gente, parece que a maçã do rosto da Kate está mais alta. Isso dá a entender que a doença foi severa, ela ficou mais magra, podendo ter esse vídeo realmente ser a Kate Middleton. Então, eu não estou trabalhando aqui como se é, se não é. Eu estou dizendo dos erros e realmente por que as pessoas estão aí se comportando e perguntando é a Kate, não é a Kate. Então, essa parte do rosto foi bastante falada, comentada. Mas a gente lembra dessa foto dela dentro do carro com o Príncipe William, também registrada e colocada ali, etc. E dizendo que não foi manipulada, ok? E a foto dela no Dia das Mães, o cabelo dela está mais ralo e parece que cresceu na foto, de um tempo para cá. Então, realmente, tudo fica muito confuso, muito nebuloso. Outra coisa bem questionada pelos internautas é a forma do andar. E sim, quando eu vi, eu realmente que acompanho, vejo tudo que aí eu vou entregar. Eu sou apaixonado pela Kate, é a membro real que eu mais gosto. O restante para mim, enfim, depois que a Rainha Elizabeth e a Dayana se foram. Enfim, segue o jogo. Eu percebi que não é o mesmo gesto. É uma alegria muito, assim, para uma pessoa que passou da cirurgia. Posso estar aqui, sei lá, mas assim, não condiz essa felicidade enquanto o mundo está se acabando em volta. Todo mundo está perguntando se eu estou vivo ou não. Levando uma sacola, uma pessoa que está abdominal. Então, são coisas básicas. Será que quem está conduzindo o vídeo pensou? Ou realmente ela está ali fazendo tudo aquilo? Então, leva a crer que esses passos mais rápidos. Vamos embora antes que me fotógrafem, que tirem foto de mim, eu não quero que ninguém tire. Ou pode ser também, vamos embora, senão nós vamos ser desmascarados. Então, vocês entenderam como é que a teoria vai indo? Como é que vai se dividindo? Outra coisa que todo mundo está levantando é a inteligência artificial. Então, eles colocam este plano. Presta atenção. Não é assustador? É outra pessoa, realmente. O olho, etc. Mas a ideia ali é que tem horas que parece Kate, tem horas que não parece Kate. É o mais assustador, pelo que as pessoas estão dizendo. Ao meu olhar, ela está mais magra, muito mais magra. Mas é normal, por conta do que ela passou. Eu acredito muito na hipótese de uma grande depressão, de um problema, ou vamos dizer, de alimentação. Que a gente lembra de quem? Diana. Por isso que nós temos uma operação Diana, que eu falei aqui nos vídeos. A questão que você chama a gente de mentiroso, mas a gente segue uma linha. Então, qual é o problema? É que eles estão nervosos. Eles não conseguiram aplacar. E eles tentaram. Eles estão tentando, mas não vão conseguir. Então, a gente não sabe se ela vai aparecer na Páscoa. A gente não sabe se ela vai aparecer no desfile do aniversário do rei, que é um dos mais importantes. Se ela não aparecer, que realmente a coisa é grave. Porque praticamente ninguém falta. É um evento importantíssimo. Vai todo mundo para a sacada. Prova disso é a Rainha Elizabeth II, que foi mesmo muito doente. Ela já estava muito doente no jubileu, etc. Também vamos lembrar que... Acho que ela foi. Vamos lembrar que Kate mostrou todas as vezes cabelo bonito, maravilhoso, quando ela sai do hospital. Então, as pessoas realmente levaram um susto, porque ela estava de moletom, etc. A única vez que eles apareceram de moletom, eles foram realmente quase lixados. Mas realmente é o momento de saúde, etc. Então, a foto traz enfeites. Tem a teoria das pessoas sentadas que não batem palma ou que não tem uma reação de ver. A pessoa que tirou a foto falou que foi pegar para ver realmente se testificar se era realmente a Kate ou o William. Que ele só identificou o William. Bem, para não identificar a Kate, realmente o negócio está bem diferente. Pode ser que a Kate passou por uma intervenção cirúrgica plástica, gente. Ou fez uma harmonização. Tudo isso a gente tem que ver, rever e pensar. E aí está esse debate. Realmente, a imprensa espanhola pegando muito pesado. Você tem a imprensa inglesa defendendo. Lógico, a monarquia, né, gente. É a instituição deles. Eles não ligam realmente se for uma sósia. Eu acho que eles não vão ligar, se botar. Eles vão fingir que está tudo bem. Então, é isso. Por isso que eu acredito que as pessoas tenham ou estão aí com esse embate. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Faça tudo isso. Bem, então essa história realmente está longe de pegar ou ter um fim. Então, a gente está lembrando aqui fatos que realmente chamam a atenção. Em feixe de Natal no lugar. Ser filmado de um plano único. O lugar é pequeno. Então, várias teorias. É uma lista de coisas que estão aparecendo. E parece realmente que essa história está longe do fim. Porque o William acaba de postar uma visita, na qual ele até falou da Kate Middleton. Dela estar com ele na próxima visita. Ou numa visita específica. E vários comentários perguntando onde está a Kate. O que fizeram com a Kate. Parece que a situação não vai nada bem. Pode ser, Kate? Pode ser, Kate. Mas eu acredito que agora é hora de Dona Kate fazer um stories. Ou realmente um pronunciado como ela faz no dia de Natal. Nos dias especiais falando. Oi, gente. Tudo bem? É Kate. Pare de mexer o saco. É mais ou menos isso, Kate. Que o povo está precisando. Para você sanar de vez toda a dúvida. E eu acho que merece. Eu acho que passou da hora. Já que apareceu de um momento aí bem sorridente. Nada mais. Só ali no Palácio de Kensington. Filma e manda. Que até agora a gente quer entender. Por que o príncipe William não pode liberar a foto do dia das mães. Né, gente? Mas dizem porque ela está muito magra. E ela está com vergonha de aparecer. A gente tem que entender também esse lado. A alma feminina. De não querer mostrar. Realmente quando a gente não está bem. A gente não quer ser visto. Então a gente também tem esse lado. E eu acredito que ela passou por um momento de depressão muito forte. E para um momento também de saúde mental. E essa questão de alimentação. De distúrbio alimentar. Que vem a história da Diana. Então realmente é um momento bem, bem forte. Fora os alarmes vermelhos que soltaram ontem. É tudo muito estranho. E por isso as teorias vão continuar. E você, comente aqui. É Kate? Não é? A maioria daqui está falando que não é Kate Middleton. Assim como os outros lugares, os periódicos também. Se você for ver o Instagram. Todos falam. Não é Kate Middleton. Bem, eu apareci aqui. Apesar das reformas que estão acontecendo aqui em casa. Para mostrar que eu estou aqui. Tá bom? Porque o pessoal falou que é TV fama. Gente, quando eu faço isso é para mandar logo a notícia para vocês. Tá bom? Eu sou Edu Coutinho. Fui! 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 Obrigado.